Olá, muito bom dia a você de casa. Pode chegar, aumenta o volume da TV, que o Magazine desta sexta-feira já começou. Coisa boa, hein, gente? Fim de semana tá aí, já batendo a nossa porta. Muito bom, né, Ludi? Bom demais, bom dia pra você. Então aproveita que o programa de hoje tá animado pra você já ir entrando no clima do fim de semana. Dá só uma olhadinha no que vai ter no programa. Já pensando no seu almoço de fim de semana, hoje tem a receita de uma bisteca de porco no forno. E vamos de carona com o Magazine conhecer um espaço às margens do Rio Negro, perfeito pra relaxar em família. Ainda tem prêmios do meu tambaqui e ao vivo no palco, para animar a sua cesta, tem pagode com a banda Freelance. Vamos lá! Ainda tem prêmios do meu tambaqui e ao vivo no palco, para animar a sua cesta, tem pagode com a banda Freelance. Óbvio nosso amor é o mais gostoso em óbvio, proibido escondido em óbvio, só eu e você perdido em um lado e deixa em óbvio. É aquele beijo, deixa em óbvio, é aquele toque, deixa em óbvio. Aquela sensação, aquela atração, eu e vamo embora pra lá. Muito bem, a gente já começa essa sexta-feira aqui, é o som de muito pagode com a banda Freelance. Meninos, sejam bem-vindos ao nosso programa. Daqui a pouquinho tem muito mais música pra você que tá em casa, curtir aqui junto com a gente. E olha, você também pode participar, viu? Ainda tem muitos prêmios. Vai ligando pra 21, 23, 10, 20. Daqui a pouquinho a gente atende ligação. Lembrando que você também pode participar pelas nossas redes sociais. Você já conhece, né? Facebook Magazine TV Acrítica, Instagram, arroba TV Acrítica Oficial. E a gente já começa o programa dessa sexta com as notícias do dia. Conta pra gente, Ludi. Olha, a campanha de vacinação contra a gripe, que ia terminar hoje, sexta-feira, foi prorrogada até o dia 9 de junho. Um balanço do Ministério da Saúde mostra que somente 53% do público-alvo se imunizou. E a meta é de 90, ainda falta bastante gente. Então, a vacina está disponível nos postos de saúde da Prefeitura de Manaus. E crianças e idosos também podem se vacinar nos CAIMES e CAIX. Lembrando, a vacinação é pra crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, aquela população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Então, é importante, se você faz parte desse grupo e se imunizar, foi prorrogada até o dia 9 de junho. Não perde tempo, não deixa pra última hora, tá certo? E agora a gente vai pro estúdio do Alô Amazonas conversar com o Wilson Lima e saber aí quais são os destaques dessa sexta-feira. Bom dia, Wilson. Olá, bom dia, Ludmila Queiroz. A gente vai mostrar uma situação que aconteceu num condomínio no Parque 10. É a situação de um empresário descontrolado. Ele teve um ataque de fúria. Ele pega a picape e tenta atingir algumas pessoas. Olha aí, isso daí foi... Parte da ação foi registrada pelas câmeras de vigilância. Olha aí, o empresário com a picape tentando atropelar as pessoas. Antes, Lud, ele tava discutindo com alguém ali na área comum, né, na área de lazer, porque tava acontecendo uma festa. E aí pessoas se aproximaram, pressou e se aproximaram dele pra tentar o que tava... Pra tentar entender, né, intervir na situação. E aí ele saiu esmurrando as pessoas. E aí teve aquela confusão toda. As pessoas pensaram que a situação havia se encerrado por ali, mas aí não. Ele foi, pegou a picape e veio atrás das pessoas. Olha só. Atingiu ali o veículo e chegou, inclusive, a atropelar uma mulher. Olha só. E aí ela tá caída ali, olha. A mulher fica caída ali. O caso tá registrado no 23º Distrito Integrado de Polícia. Essa situação foi provocada pelo empresário conhecido como Dunhill. Inclusive, esse empresário já foi candidato, né, candidato a cargo político, aí já foi candidato a vereador. O caso já tá registrado na polícia e tá sendo já investigado. Nós procuramos o empresário que não quis se manifestar sobre essa situação. Wilson, que absurdo. Eu tô chocada. Nunca tinha visto nada parecido. Pois é. Ninguém sabe ao certo como começou essa discussão. O empresário deve ser chamado pra ser ouvido pela polícia e também as pessoas que foram agredidas por esse empresário. E o caso tá registrado na delegacia como uma tentativa de homicídio. Porque no momento em que ele faz um negócio desse com o veículo, ele tentou ali matar as pessoas. Tentou matar as pessoas, né? Olha o tamanho do veículo. E usou o carro como uma arma. Absurdo, absurdo. E a gente tem mais flagrante aqui no programa Alô Amazonas, viu, Ludi? A situação aconteceu numa loja que fica ali na Lei Ovejil do Coelho no Centro Comercial. Olha só o que acontece, o que essa mulher vai fazer. Ela pegou ali um produto, levantou o vestido, ó! Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes. Cada situação que a gente vê aqui, né, Wilson? Cada dia eu me surpreendo, viu? É verdade, é verdade. Agora, mudando de assunto, amanhã temos um encontro, 11 horas, aqui na Arena dos Bombás, recebendo Caprichoso. Todo mundo convidado, né, Wilson? Exatamente, amanhã a gente vai receber o Boi Bombá Caprichoso, vamos receber Marujada de Guerra, vamos receber artistas oficiais do Boi Azul e Branco, e a gente vai colocar aqui a chamada. Vamos lá, então, colocar a chamada que a gente preparou? Olha aí! Neste sábado tem o Boi Bombá Caprichoso aqui no Arena dos Bombás. Você vai conhecer o tema do Boi da Estrela para o festival deste ano, a Poética do Imaginário Caboclo. Tem também o projeto social que o Caprichoso realiza em Parintins, a Escolinha de Artes Irmão Miguel de Pascale. E tem toada com Edilson Santana, Arlindo Júnior e Marujada de Guerra. É neste sábado, 11 da manhã. Aqui no Arena dos Bombás. Muito bem, todo mundo convidado. Até amanhã, hein, Wilson? Até amanhã não, até daqui a pouco é o meio-dia. Mas eu te encontro amanhã. Tá bom, valeu, tchau. Tchau, tchau, ótimo dia. E hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho tem banda, tem culinária já para o seu fim de semana, tem prêmios. E chegou aquele momento de a gente passear, porque fim de semana também é dia de passear, né, Nath? É isso mesmo. Você que está em casa, de repente, está pensando, poxa, o que eu vou fazer nesse fim de semana com a minha família? Gente, sexta-feira é dia de ir de carona com o Magazine para lugares que ofereçam lazer e diversão aqui na nossa região. E hoje a gente vai conhecer o Amazon Eco Hostel. É um espaço às margens do Rio Negro, onde o contato com a natureza é garantido. A gente acompanha agora na reportagem, olha só. Um cenário que remete ao descanso do corpo e da mente, com a floresta por perto e vista para o Rio Negro. Se ficar bem quietinho, é possível escutar os sons que parecem música aos ouvidos. Andar descalço, comer fruta do pé, aproveitar um local onde o tempo parece passar mais devagar. Dani, vocês escolheram aqui um local maravilhoso, né? Quando vocês estiveram aqui pela primeira vez, antes de transformar isso daqui num empreendimento, o que que atraiu vocês logo de início? Então, o local em si, né? Que tem essa atmosfera mágica da beira do Rio Negro, imagina, um dos maiores rios, né? Do mundo. E de repente essa praia, quando a gente se deparou com esse Rio Negro, esse maravilhoso. E os lagos que tem aqui em volta, o Lago do Guedes, o Lago do Mudo, lagos conhecidos, né? Lago que aquilo era ventescar. Bom, e durante cinco anos, isso daqui funcionou apenas pra aqueles que queriam se aventurar a dormir na natureza, né? Exatamente. Então, nós trabalhávamos em Manaus, com hostel também. E então, era o nosso opcional. A galera queria algum lugar pra passar, pra ver as estrelas, pra curtir o barulho da floresta. E nós resolvemos agora. Nós temos um sítio, vamos fazer dele... O hostel já não tinha mais capital pra começar esse empreendimento, né? Eu falei, vamos começar com a área de camping. Vamos começar e aí foi. Deu certo e logo, cinco anos depois, decidimos transformar no rosto mesmo. E se passar o dia neste lugar já é uma delícia, imagina então dormir. O bonito por aqui também é o cuidado que eles têm com a natureza. Quais foram os projetos que vocês colocaram em prática aqui? Então, aqui nós temos coleta de água de chuva, tratamento de água cinza, que é o nosso esgoto, todo é tratado, ciclo de bananeira, criação de abelha sem ferrão e diversos outros módulos aqui no hostel. Vamos lá ver então? Com certeza. E aqui a gente vai chegando na parte da vista mais bonita, que é justamente onde as pessoas se hospedam. Exatamente, onde nós temos os quartos coletivos, quartos privativos pra casal, né? Quarto também pra família. Então a galera vem, se reúne e tal e podem ficar hospedadas aqui. Tem quarto pra até oito pessoas? Pra oito, pra quarto, pra seis, quarto... Aí a galera se reúne, né? E se acomoda da forma que eles quiserem. E aqui é justamente onde eles captam a água da chuva e tratam essa água e essa água é utilizada nos banheiros pra lavar calçada. Exatamente, pra piscina. Então a gente usa em todas as áreas externas essa água da chuva. Agora vamos entrar no quarto? Com certeza, vamos lá conhecer. Isso aqui é uma delícia. O noite fica sempre fresquinho, o pessoal se reúne. Teve gente gaúcha que vieram pra cá e com frio. Falei, como? Nunca pensei que fosse passar frio na Amazônia. Então isso é o legal de estar na floresta. E o diferencial daqui, né? Com certeza. Isso é de graça. E além de tudo, aqui ainda tem passeios super interessantes. Tem muito que se ver. caminhando ou de barco. Isso mesmo. As pessoas adoram caminhar aqui em volta do rosto pra conhecer o que nós temos de plantas nativas, né? E além das nossas plantações vêm do rosto que sustentam o rosto. E aqui em volta da comunidade, por exemplo, o pessoal adora pegar as canoinhas, sair pra conhecer as comunidades, tanto a comunidade do Lago do Guedes como o Lago do Teste. E tem pessoas que adoram explorar, por exemplo, até a Praia do Camaleão, a Ilha do Camaleão. A Ilha do Camaleão que é, a pessoa, ilha, praia, todo mundo quer saber por que camaleão. E quando o rio tá muito seco, por exemplo, eles vão, que é uma praiona que fica no meio do Rio Negro, né? Uma praia maravilhosa. E tem um formato de camaleão. Então, isso é fantástico. E sabia que a gente nem tá tão longe assim da cidade? Olha lá do outro lado, dá pra ver a Praia da Ponta Negra. Na verdade, a gente só tá distante o suficiente pra esquecer todo o corre-corre e estresse da cidade grande. Aqui, a gente quer só mesmo paz, harmonia e o contato com a natureza. Ah, e na hora da fome, o cardápio é bem regional. Ficou interessado? Então, anota aí. Os pacotes custam 120 reais para casal, 180 reais o quarto para quatro pessoas e dá direito a café da manhã e o transporte de barco com saída da Marina do Davi. Ai, gente, coisa boa, hein? Ótima dica, então, pra você curtir e relaxar com a sua família nesse fim de semana. Não perde tempo, chama aí todo mundo e aproveita essa dica do de carona de hoje, tá bom? E olha, agora tem dica de beleza aqui no Magazine. Tá querendo mudar aí o seu visual, tá querendo ficar loira ou de repente fazer aquelas mechas de tons de morena iluminada? Então a dica é pra você. Eu tô recebendo hoje aqui o Júlio Gomes, ele que é especialista em mechas do Salão Bela Dona. Inclusive, já quero te parabenizar por esse visual maravilhoso, super diferente, super tendência, né, Julinho? Sim, gostou. Eu adorei. E a gente tá recebendo aqui também essa linda da Carol Toledo. Aqui também tem a Rose e a Emilda. Sejam bem-vindas todas vocês e tão lindas com essa cor de cabelo. Julinho, conta pra gente o que você fez no cabelo da Rose. Sim, a Rose ela era loira e quis mudar. E a gente amenizou o loiro dela, deixou ela uma morena iluminada bem discreta, entendeu? Sem exagerar muito, tirando aquele exagerado do loiro dela, sabe? É, a gente tá vendo que a raiz do cabelo dela tá mais escuro, mas um pouquinho mais pras pontas vai clareando. Isso, deu um efeito ombre ré, né? mantendo as pontas iluminadas. Rose, pra você que era loira, como é que foi essa mudança radical? Então, eu tinha muito medo, né? Porque todo mundo que era loira falava que, nossa, você vai se arrepender. E, assim, foi conhecendo o trabalho dele que me deu coragem e eu disse, com esse eu não vou me arrepender. Então, eu tô apaixonada por esse tom. Super satisfeita, né? Super, super, super. E ficou linda, realmente super natural, um efeito maravilhoso. A gente tem aqui ao lado da Rose também a Emilda, que tá com essas mechinhas também de morena iluminada. É isso, Julinho? Isso, e é exatamente pra aquela pessoa, aquela mulher que quer mudar, mas não quer exagerar e tem medo de deixar de ser morena, um efeito super natural também de morena iluminada em tons bem discreto, marrom bem discreto, ponto de luz alternado aí pra Emilda, né? É uma ótima dica pra você que tá em casa, de repente, tem o cabelo escuro e aí quer dar uma diferenciada, mas não quer ficar tão loira, tá aí, gente. A dica é ser morena iluminada, que é a tendência do momento. Gostou também do resultado, Emilda? Adorei. O Julio, tudo que ele faz, né? Maravilhoso. E eu tô vendo que o cabelo de vocês tá bem brilhoso. Isso que é bacana, porque às vezes a tintura a gente sabe que estraga um pouco o cabelo e o delas não tá. Tá sedoso, brilhoso, com vida. Sim, uma das coisas que nós do Bela Dona, a gente foca muito é o tratamento. Não só descolorir, ter um cabelo colorido, mas sim sempre tratado, né? Sempre brilhoso, sempre hidratando. Óleos são as coisas que eu recomendo pro cabelo estar sempre assim, com vida, brilhoso. É, tem que ter cuidado. Não é só você ir ao salão e a pessoa deixar o seu cabelo na cor que você quer, gente. Ele tem que ficar também com vida, tem que estar ali com os fiozinhos todos certos, não pode deixar o cabelo quebrado, né? Tem que cuidar. E aqui a gente tem também a Carol, que tá maravilhosa com esse cabelo loiro. Conta aí pra gente, Julinho. Então, hoje em dia a mulherada tá deixando mais o platinado, aquele cabelo cinza e aderindo mais o tom de dourado. Com essa frente em ponto de luz pra realçar o olhar, pra realçar a pele, o semblante da cliente, olha como muda. Gente, ficou lindo. Carol, você tinha o cabelo já era claro, mas ele era um pouquinho mais escuro, né? Exatamente. E aí, como é que foi? Você resolveu, ah, quero ficar loira, maravilhosa. Eu sempre tive o cabelo castanho escuro, né? Na verdade. E a vontade de ser loura sempre existiu. Então, quando eu tive a oportunidade, eu falei, ah, Julinho, vamos mudar, porque mudar é preciso, eu adoro. E assim, isso é que é bacana, o cuidado durante que ele sempre teve e depois de deixar o cabelo sempre muito brilhoso, sedoso, é importante. E manter o louro sempre, né? E eu amei. Tá linda. Obrigada. Julinho, então quer dizer que quem quiser ficar loira, morena, iluminada, pode correr lá no Beladona? Sim, todos nós profissionais do Beladona trabalhamos com as mesmas técnicas, fizemos o curso com o Bruno de Viana, que é o nosso tutô lá, que nos passou essas técnicas maravilhosas. Que legal. Então, olha, gente, o Beladona tá em dois endereços, lá no Solário Mall, que fica no Parque das Laranjeiras. É onde você atende, né, Julinho? Isso, no Parque das Laranjeiras. E tem também no Vieira Alves. Então vai até a unidade mais próxima de você, muda o visual, fica maravilhosa, que nem as meninas que vieram hoje aqui, que estão lindas. Obrigada também, meninas. E obrigada, Julinho, pela participação aqui com a gente. Adorei. E olha, ainda hoje tem prêmios pra você aqui no Magazine, tá? Então vai ligando 21, 23, 10, 20. Daqui a pouquinho a gente atende ligação. Tem muito mais banda freelancer ao vivo pra gente e tem comida, né, Ludi? Isso, a culinária de hoje já é pensando no almoço do seu fim de semana. É uma bistequinha de porco bem temperada e assada. Gente, fica delicioso. Já já você vai ver como é simples preparar esse prato. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.